Boa tarde, sejam todos bem-vindos, espero que estejam curtindo bastante nosso encontro, tivemos alguns contratempos, invertemos a ordem das palestras, o professor Roberto estava com os probleminhas que estamos tentando resolver, então vamos agora dar início à palestra da professora doutora Samanta Cristina de Pinho. A doutora Samanta é professora associada da Faculdade de Isotecnia, Engenharia de Alimentos da USP e bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq nível 2. Seu tema principal de pesquisa relaciona-se com a micro e nano encapsulação de bioativos em sistemas coloidais, visando aplicação em produtos alimentícios, possui estudos na produção e caracterização dos sistemas de microencapsulação, desenvolvimento de géis de polissacarídeos, proteínas e avaliação de digestibilidade em vidro. Professora Samanta, a partir de agora a palavra está com você. Muito obrigada. Muito obrigada pela apresentação, gostaria de agradecer primeiramente a organização do evento pelo convite, né, e vamos torcer para tudo dar certo agora. Deixa eu abrir a minha tela aqui. Estão vendo minha tela? Estão vendo minha tela? Não, ainda não, Samanta. Ainda não, professora. Espera só um minuto. A minha tela não está aparecendo aqui no... Agora está, agora está, agora está, agora está. Agora está aparecendo? Está, está carregando, está sim, Samanta. Está tudo certo, tá? Está ótimo. Ufa! Boa palestra. Obrigada. Bom, então hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre um sistema de encapsulação lipídico, que eu trabalho aqui no nosso laboratório na FZEA, que são os lipossomas. Então, falar um pouquinho em termos de números, né, eu acredito que o tema não seja familiar para a maioria das pessoas, para a audiência aqui do evento, falar um pouquinho de números, né, nos últimos 10 anos, como tem aumentado o interesse sobre esse tipo de sistema de microencapsulação, que já é bastante conhecido há muitas décadas aí, né, na indústria farmacêutica e na indústria cosmética, mas que tem ainda várias limitações para ser usado em aplicações de alimentos. No entanto, nos últimos 10 anos, eu fiz uma pesquisa rápida aí no Web of Science, né, no total de 640 artigos que foram publicados, 70% deles foram nos últimos 5 anos, né, e como eu trabalho nessa área, eu tenho notado realmente que o número de artigos, principalmente em relação à aplicação, digamos, real, assim, em alimentos, ela tem aumentado bastante nesses últimos, principalmente nos últimos 3 anos, de 2017, 2002 para frente, né. E é interessante também perceber o tipo de publicação que tem se interessado por esse tema, né, porque lipossomas é um tema bastante amplo, então, como eu disse, eles são utilizados aí, tanto na indústria farmacêutica quanto na cosmética, principalmente na indústria farmacêutica, então existem vários tipos aí de várias áreas de interesse que esse tipo de artigo, de estudo, pode ser publicado. No entanto, 60% dos artigos dos últimos 5 anos, daqueles 70%, foram publicados em periódicos relacionados com nutrição, ou então ciência e tecnologia de alimentos, o que é um sinal bastante interessante, de que existe um movimento, né, dos pesquisadores da área em tentar realmente fazer e que essa, que esse tipo de sistema seja, tenha a cara de alimentos, né, em termos de processo, em termos de aplicações, em termos de bioativos que são encapsulados, né, para fazê-los diferentes do que normalmente se acha na literatura, principalmente, farmacêutica. Então, como eu falei, né, os lipossomos são uma classe de sistemas lipídicos de encapsulação que incluem, né, os mais famosos aí são, sistemas mais famosos são as emoções, né, as emoções, as não emoções, as emoções duplas, né, que são certamente os de maior interesse, maior impacto aí na indústria de alimentos. Também, nos últimos anos aí, as partículas lipídicas sólidas e os nanocarreadores lipídicos, tanto micro quanto nanoestruturados, eles têm se destacado também nos estudos aplicados a alimentos. E também temos os nossos lipossomas, que na verdade eles não são partículas, né, eles são vesículas, né, um pouquinho diferente aí das gotas e das partículas lipídicas. Então, da onde que vem, né, essa, esse tipo de estrutura aí, que são os lipossomas, eles foram, digamos, descobertos, né, começaram a ser explorados na década de 60, 50 anos atrás aí já se sabia da existência dos lipossomas. E o primeiro método, que é um método bastante, digamos, rústico aí para a produção de lipossomas, é o método que a gente chama até hoje de método de banga, que nada mais é do que a hidratação de um filme lipídico seco, né, sob agitação intensa. Então, esse método ainda é utilizado, né, só que com refinamentos, né, porque quando a gente produz lipossomas por esse método, nós temos sistemas bastante heterogêneos, temos de tamanho, lamularidade, que eu vou explicar agora. Então, como que são formados, né, os lipossomas? Então, lipossomas são vesículas fosfolipídicas, então a molécula principal, ela pode não ser a única, pode usar outros tipos de lipídios também, outros tipos de moléculas lipídicas para a formação dos lipossomas, mas os fosfolipídios têm que ser aí em maior porcentagem. E por quê? Porque quando a gente dispersa fosfolipídios em meios aquosos, em determinadas temperaturas e concentrações, é possível formar o que se chama de bicamada fosfolipídica, né? Então, quando nós formamos bicamadas fosfolipídicas, é como se nós formássemos um grande tapete de fosfolipídios, né? Então, as regiões hidrofóbicas, que são as duas cadeias de ácidos graxos dos fosfolipídios, elas se agrupam, né, e deixam expostas aí as cabeças polares dessas moléculas. No entanto, a partir de determinada concentração, esse tipo de estrutura plana, ela passa a ser inviável, devido às interações desfavoráveis aí das fronteiras dela com o meio aquoso, né? Existe uma grande área que é formada por ácidos graxos, então as interações passam a ser desfavoráveis. O que faz com que essas estruturas, em forma de bicamada, elas se fechem sobre si mesmas, originando o que a gente chama de vesícula fosfolipídica ou lipossoma. Então, nos lipossomas, nós temos regiões hidrofílicas, né, que é o cerne aquoso, então quando essa bicamada plana, ela se fecha sobre si mesma, ela engloba o meio aquoso. Então, nos lipossomas, nós temos um núcleo, um cerne aquoso, em que nós podemos encapsular, então, moléculas hidrofílicas, né, e nós temos também uma região, que é a região hidrofóbica, onde ficam as cadeias de ácidos graxos dos fosfolipídios, em que nós podemos incorporar moléculas hidrofóbicas, né. Há também a possibilidade de se incorporar moléculas anfifílicas desse tipo de estrutura, né, uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica, o que, na verdade, não é muito comum, né, então, pelo menos em alimentos, do que nós vemos, ou moléculas hidrofílicas, ou moléculas hidrofóbicas, ou ambas ao mesmo tempo. Em relação à classificação, ela é um pouco ampla, né, em termos de lamularidade e em termos de tamanho. Então, quando a gente fala de lipossomas, nós temos que identificar se ele é um lipossoma grande, se ele é um lipossoma pequeno, se ele é um lipossoma gigante, né, se ele tem uma lamela, ou seja, se ele tem só uma bicamada lipídica formando essa estrutura vesicular, ou se ele tem mais de uma bicamada lipídica como se fosse uma cebola, né. E os tipos mais comuns que nós encontramos na literatura são os SUVs, né, que nós chamamos os Small Unilamellar Vesicles, que são, tem um tamanho médio aí no máximo, de 100 a 150 nanômetros, o diâmetro, e os MLVs, que são os Multilamellar Vesicles, que aí nós podemos imaginar vesículas da ordem até de 4, 5 micrômetros, né, depende muito do processo que se usa para produzir esses lipossomas, do tipo de fosfolipídio que também é utilizado, tipo de bioativo, né, depende de uma série de questões aí, o tipo de lamelaridade e o tamanho desse lipossomo. Os mais comuns, então, como eu falei, são os lipossomas multilamelares, então tem um esquema mais detalhado aqui, né, que você tem várias bicamadas lipídicas, então, a princípio, a capacidade de incorporação de moléculas hidrofóbicas em um MLV, em um lipossoma multilamelar, ele é muito maior do que no lipossoma unilamelar, né, na verdade, tanto de hidrofílicas quanto de hidrofóbicas, quanto de hidrofílicas, depende muito do sistema, mas ele é bastante interessante quando a gente trabalha com moléculas lipofílicas, né, às vezes mais do que o próprio lipossoma unilamelar, que é o mais comum de todos. Então, em relação a aplicações em alimentos, né, quais seriam as vantagens e quais seriam as desvantagens do uso de lipossomas? Então, vou falar primeiro das vantagens, né, que a primeira é alta biocompatibilidade, né, é formado só por fosfolipídios, alguns tipos de lipídios aí que não são fosfol, então a biocompatibilidade dele é altíssima, alta digestibilidade, também por esse motivo, normalmente eles têm uma baixíssima toxicidade, pode-se também incorporar elementos aí que levem a uma liberação controlada, né, isso para alimento já é um pouco discutível em muitos casos, mas é possível fazer isso, e o aumento também da capacidade, né, da melhora da absorção de bioativos hidrofóbicos, devido ao fato de serem sistemas lipídicos de encapsulação. E as desvantagens, né, eles têm uma desvantagem que é bastante complicada, que eles são, eles podem ser bastante instáveis durante a estocagem, é um ponto que eu vou tocar nisso daqui a pouco, os processos para produção em grande quantidade de lipossomas, elas, em sua maioria, esses processos requerem solventes orgânicos, que quando a gente fala de alimentos, é proibido, né. Alguma, uma certa dificuldade de escalonamento, e uma baixa gastro-resistência. Então, eu vou tocar em alguns pontos aí mais para frente dessas desvantagens, que tem a ver exatamente com as perspectivas. Então, existem, hoje, já existem aí muitas dezenas aí de compostos bioativos que são encapsulados em lipossomas, né, vitamina, curcuminóides, carotenoides, vários tipos de fitoesteróis, né, flavonoides, hidrolisados proteicos, então, tem uma série, uma lista bastante grande aí de bioativos que já foram testados para encapsulação em lipossomas, visando aplicações em alimentos, né. Então, essa lista que está aqui é uma lista de estudos que foram feitos para, visando encapsulação para uso em alimentos. Então, eu vou passar por alguns exemplos, né, que eu já achei na literatura, ou que nós já fizemos no laboratório. Então, bebidas, né, são sucos de fruta, são bastante utilizados aí como modelos para incorporação de lipossomas. lipossomas, queijo, né, na verdade, os queijos, eles foram o primeiro, o primeiro tipo de alimento, assim, real, né, digamos assim, que os lipossomas foram incorporados, lipossomas que continham enzimas, né, para maturação do queijo. Então, em 1986, 87, já existiam estudos nesse sentido. Chocolate, né, chocolate amargo, tem alguns estudos de um grupo aí bastante interessante sobre incorporação de bioativos em chocolate usando lipossomas. Leite, né, incorporação de ferro e alguns outros bioativos em leite. Bebidas funcionais, então, tem um pouco a ver com a questão dos sucos, né, mais isotônicos, por exemplo, também tem alguns exemplos. E produtos lácteos, né, principalmente iogurte. Iogurte é um modelo bastante interessante para a incorporação de lipossomas, e nós, no nosso laboratório, temos trabalhado bastante com ele. Eu vou passar três exemplos aqui de aplicações que nós fizemos dos últimos seis, sete anos, encapsulando bioativos para uso em alimentos. O primeiro deles foi iogurte, então foram lipossomas encapsulando beta-caroteno, lipossomas multilamelares, né, produzidos por hidratação de prolipossomas, em que encapsulamos beta-caroteno. qual era o objetivo, né, o objetivo, na verdade, eram dois, né, mas acabamos entendendo que o primeiro deles devia ser a substituição do corante artificial desse iogurte sabor morango pelo lipossoma encapsulando beta-caroteno, né, e, obviamente, que talvez tivesse algum benefício nutricional, advindo, logicamente, da incorporação do beta-caroteno nesse produto. Então, qual que foi o procedimento, né, então nós testamos aí essa incorporação nos iogurtes e fizemos análises fisico-químicas no iogurte natural, integral, caracterização reológica para saber se a incorporação dessa dispersão de lipossomas, ela afetava, né, as características reológicas desse produto e avaliação sensorial. Então, nós fizemos cinco tratamentos, o controle, que era o iogurte produzido com o mix comercial de cor e sabor, né, morango, e fizemos diferentes formulações de lipossomas encapsulando beta-caroteno, e usamos tanto essas formulações como substituinte único da cor, como em conjunto com o mix comercial, então 50%, 50% de substituição e 100% de substituição, né. E, em termos fisico-químicos, nós não tivemos grandes alterações, inclusive em relação à cor, né, e também eram as características reológicas. O grande problema desse primeiro trabalho foi a avaliação sensorial, né, então é bastante difícil você conseguir fazer uma formulação que fosse semelhante ao controle, né. Então, essa nossa primeira tentativa fisico-quimicamente foi bem sucedida, mas sensorialmente ela teve as suas limitações. Outra aplicação que nós fizemos no nosso laboratório, mudando um pouco aí de abordagem, né, nós produzimos lipossomas contendo curcumina, tá. E o objetivo, nesse caso, era produzir o amido enriquecido em curcumina, amido de milho. Então, nós produzimos também lipossomas mutilamelares com curcumina, né, e liofilizamos esses lipossomas, nós estudamos todos os parâmetros aí relacionados com esse processo de produção do lipossoma e da liofilização, obtivemos, então, os lipossomas liofilizados, e fizemos um processo, tá, de aglomeração úmida para o oxesalhamento. E nós obtivemos um amido enriquecido em curcumina, que é esse pó amarelo, né, e nós pegamos esse amido e produzimos no bolo. Então, nós também tivemos aí sucesso, né, nessa incorporação no bolo, fizemos também comparações aí com o bolo somente com curcumina, somente com... com e sem a curcumina para comparar questões fisico-químicas do bolo, né, questões de textura, e tivemos aí um estudo que foi bem sucedido, né. Mas o mais interessante sempre é olhar o que acontece com o amido quando nós comparamos, tá, antes da aglomeração e depois do processo de aglomeração com os lipossomas liofilizados contendo curcumina. Então, aqui nós temos amido somente misturado com os lipossomas liofilizados, né, então nós pegamos e fizemos uma mistura física com diferentes porcentagens de lipossoma liofilizado e comparamos com o que aconteceu com o amido de milho depois que nós fizemos o processo de aglomeração, de fato, né. Então, a gente percebe que o produto é completamente diferente, né, nós temos realmente aí uma, um ganho bastante visível de qualidade nesse amido de termos de cor, homogeneidade, enfim, né, quando nós fazemos o processo de aglomeração. Uma outra técnica que vem sendo bastante aplicada para lipossomas é a coencapsulação. Então, a coencapsulação, na verdade, é se você encapsular mais de um bioativo, né. No caso, nós fizemos um, estamos fazendo, né, porque é um trabalho aí de mestrado que foi seguido de doutorado de um aluno meu que tem coencapsulado curcumina com vitamina D, né, ambos bastante hidrofóbicos, e por isso nós produzimos os lipossomas coencapsulando, só que nesse caso foram SUV, né, lipossomas pequenos unilamelares. Não era esse o objetivo inicial, mas acabou saindo o SUV, né. E eles são produzidos por uma outra, uma outra metodologia de hidratação dos prolipossomas, e o objetivo, os objetivos é tanto a substituição dos colorantes artificiais amarelos, né, quanto o enriquecimento mesmo com a curcumina e a vitamina D. E vamos, nós pegamos esses lipossomas e colocamos em iogurtes, né, em três formulações diferentes de lipossoma, tá, substituindo 5% da massa de iogurte pela dispersão de lipossoma. Também fizemos, né, caracterização fisico-química, caracterização reológica e caracterização sensorial. O que muda de uma, de uma formulação de lipossoma para outra aqui é o tipo de fosfolipídio, tá, então nós temos desde um lipossoma feito, no caso do 1, com fosfolipídio altamente purificado e também hidrogenado, no 3, um fosfolipídio que não é hidrogenado e não é purificado, e uma mistura 50% dos dois. E por que isso? Por causa do preço, né, o não purificado, não hidrogenado é bem mais barato do que o purificado e hidrogenado. Então, nós fizemos esses testes, tá, fazendo aplicações em iogurte de sabor abacaxi, com quatro formulações, aquelas três que eu mostrei mais, uma formulação controle, que seria um mix comercial, né, de cor e sabor abacaxi. Então, aqui a gente tem uma foto em que nós podemos visualizar os diferentes iogurtes com as diferentes formulações, aparentemente não tem diferença nenhuma de um para o outro. E nós fizemos testes afetivos, né, que nós perguntamos, entre outras coisas, se as pessoas comprariam esse iogurte, né. E, para nossa surpresa, né, a grande maioria compraria, preferencialmente, o iogurte feito com adicionado, né, de curcumina encapsulada em lipossomas com o fosfolipídio purificado e hidrogenado, tá. Lembrando que, no caso do iogurte 1, 2 e 3, não existe nenhum colorante artificial, tá. É só curcumina que é responsável pela cor amarela, né. Nós tivemos aí notas não tão boas, né, lembrando que o 4 é o controle. Notas não tão boas para os iogurtes produzidos com fosfolipídios mais baratos, né, 50% a 50% e somente o fosfolipídio mais barato, mas, mesmo assim, não foi uma avaliação tão ruim, né, que nós pudemos pensar e dispensar, enfim. Nós continuamos trabalhando com a formulação de modo a melhorá-la, né. Então, tem um certo potencial aí. Agora, diante de, desse tipo de sistema, né, e das aplicações de alimentos, quais são as principais questões, né, relacionadas com a produção e incorporação de lipossomas em produtos alimentícios? E quais são os desafios, né, que, dentro da nossa percepção e também da percepção, obviamente, dos colegas que trabalham com isso, que tem que ser ainda investigadas? Então, a primeira delas, como eu já falei, é a estabilidade fisico-química, né, desses sistemas, em termos de diâmetro médio ao longo do tempo, principalmente, né, especialmente para vesículas multilamelares, e que, no nosso grupo de pesquisa, nós temos abordado isso de uma forma bastante satisfatória, fazendo uma solução simples, né, e espeçar o sistema. Então, nós usamos goma xantana, goma xantana ou goma xantana mais goma guar, para poder espeçar esse sistema, assim como se faz com emoções e muitos produtos alimentícios, né. Parece bastante trivial, mas isso não existia em nenhuma referência da literatura antes da gente começar a trabalhar, né, porque as aplicações com lipossomas de alimentos, elas realmente ainda são um tanto quanto escassas, né. Então, assim, uma abordagem bastante simples, nós conseguimos resolver uma boa parte dos nossos problemas em termos de estabilidade, né. Então, essa é uma micrografia dos lipossomas que capsularam beta-caroteno, que foi o primeiro exemplo que eu passei, que a gente vê aí no fundo a rede de goma xantana. Uma outra possibilidade sempre é a secagem, né, e no caso dos lipossomas, o método de secagem mais aconselhado para eles é a leofilização, e aí nós vemos dois problemas, sendo que um deles é o preço, né, todo mundo sabe que leofilização é um processo caro, e o segundo problema é, os lipossomas são vesículas, né. Então, quando nós retiramos a água do sistema, nós estamos alterando essa estrutura vesicular dessa bicamada, e nós podemos ter alguns efeitos colaterais em termos de estabilidade quando isso for reidratado. Então, essa bicamada pode não ser reformada, né, reestruturada adequadamente. Então, sempre precisamos ter aí um crioprotetor adicionado ao sistema que vai ser leofilizado. É uma abordagem bastante utilizada, né, na farmacêutica, mas que para alimentos tem algumas questões em termos de qual crioprotetor se usa, né. Então, na indústria farmacêutica se usa muito trealose, tá, só que trealose é caro, né. Então, o que nós temos feito no laboratório, nós temos usado sacarose, né, e temos obtido aí algum sucesso com isso. A segunda questão, também eu falei lá no início, né, que é a quantidade de lipossomas que são requeridas para aplicações em alimentos, que são volumes maiores, né, muito maiores aí do que indústria farmacêutica e mesmo indústria cosmética. E os métodos mais utilizados aí são os normalmente usados para produção de emulsão, que são homogilização da pressão e também microfluidização. Só que para lipossomas, diferentemente de emulsões ou partículas lipídicas, nem sempre nós obtemos tanto sucesso com esses dois tipos de processo, tá. E isso tem algumas razões aí, em termos da quantidade de energia que se insere nos sistemas, que é, ela tem respostas diferentes, né, para sistemas emulsionados e para sistemas vesiculares. Também tem a questão dos processos embatelados e contínu, né, mas são processos interessantes porque não tem somente orgânico, né. Um outro processo que vem sendo bastante estudado para a produção de lipossomas em maiores quantidades é a ultrassom, a ultrassonicação, e que se mostra bastante interessante, né, para a gente produzir lipossomas para alimentos. Um outro tipo de processo é a permeação em membrana, também tem alguns estudos na literatura, e também se mostra bastante promissor. Questões importantes também. Bioativos termossensíveis, né, ultrassom pode ter alguma desvantagem quando nós falamos de termossensibilidade, assim como a alta pressão tem, mas a ultrassom pode ser mais crítica. A quantidade de lipossomas produzido, né, então as concentrações, por exemplo, impermeação por membrana, as concentrações de fosfolipídio, elas podem ser baixas, né, o que já não acontece no ultrassom, então no ultrassom a gente consegue aumentar essas concentrações, fosfolipídio de uma maneira bastante interessante. E o preço dos fosfolipídios, né, que foi algo que eu já falei, e que não tem sido aí muito explorado, né, nos estudos para alimentos, fosfolipídios menos purificados, tá, eles não são tão fáceis de trabalhar e não produzem lipossomas tão bonitos e estáveis quanto os fosfolipídios purificados, né, mas pelo menos na minha visão, isso é algo que tem que ser colocado como prioridade, né, porque senão a gente não vai conseguir viabilizar um sistema desse para larga escala. O método também que nós temos usado bastante no laboratório é a hidratação dos prolipossomas, que é um método que pode ser interessante também para larga escala, pois nós produzimos pós, né, então o que são os prolipossomas, né? Prolipossomas são pós constituídos por fosfolipídios, bioativos e carreadores, né, desses fosfolipídios. E a vantagem é que nós produzimos esses pós e hidratamos para produzir os hipossomas no momento que nós precisarmos, né, estão sob condições controladas de temperatura e agitação, né? E esses prolipossomas podem ser produzidos, por exemplo, no spray dryer, né? Uma outra forma de se produzir prolipossomas é por recobrimento de carreadores micronizados, então aqui nós temos um pó de prolipossoma produzido por recobrimento de sacarose micronizada, né, então nós temos uma solução etanólica de fosfolipídio e biótico, no caso curcumina, sendo gotejada, né, sob roto evaporação, sob evaporação a vácuo, sobre sacarose micronizada, e nós vamos produzindo pó, nós vamos recobrindo essa sacarose e produzindo um pó, né, e a partir do momento que nós queremos o lipossoma, nós hidratamos esse pó controladamente, né, sob condições controladas. Quais são as vantagens, né, de você ter um processo desse, né? Aqui nós temos etanol, né, mas ele pode ser removido a posteriori da produção dos prolipossomas. É possível imaginar isso escalonado, e também em produção massiva, né, produção com maior quantidade. E a questão 3, né, que é uma questão bastante sensível quando se fala de lipossomas para, no caso da indústria farmacêutica, né, para administração oral, e alimentos não tem outra alternativa, né, só administração oral, e a gastroresistência. Então, o lipossoma, ele é sensível, as condições típicas aí de gestão estomacal, e uma das formas de se minimizar esses problemas aí de baixa gastroresistência, né, ou então de uma gastroresistência que não seja suficiente para poder fazer com que esses bioativos sejam liberados no tempo certo, no local certo, tá, fazendo o recobrimento desses lipossomas com biopolímeros, né, os biopolímeros, o biopolímero mais utilizado para isso é a quitosana, né, tanto a quitosana, ela, só ela, né, quanto um sistema de quitosana com crosslink, né, que se adiciona a TPP e se faz aquilo que a gente chama de TPP quitossoma, tá. Existem outras alternativas de biopolímeros, uma pectina, por exemplo, e tem alguns autores também que já estão explorando isso, e de fato aumenta significativamente a gastroresistência dos lipossomas. Então, para terminar, né, eu coloquei aqui seis highlights aí, relacionados com o que foi dito, né, o primeiro seria o interesse em lipossomas para alimentos, então se não tem interesse não tem por que fazer a pesquisa. Isso, check, né, então o interesse tem aumentado, o que é bastante interessante para nós, hein, e gostamos de lipossomas. O uso dos métodos para produzir maiores quantidades de lipossomas, eles também têm sido explorados, né, tem sido dado atenção para isso na literatura. Métodos também sem solventes orgânicos, no máximo o etanol, tá, que nós conseguimos aí remover. Aplicações em real food, digamos, em alimentos, né, de verdade, também tem aumentado bastante, deixando a gente bastante animado. O uso de fosfolipídios mais baratos ainda é algo que não, não temos visto, tá, um esforço concentrado nessa questão, e exatamente por isso que nós temos nos esforçado para isso no nosso grupo. E o aumento da gastroresistência também, assim, tem algumas tentativas para alimentos, mas também não é algo que tem sido bastante explorado, não. Precisa ser bastante investigado ainda. Então, eu queria agradecer novamente a organização, agradecer meus alunos, né, e agradecer aos órgãos de financiamento e a minha instituição, que sempre apoiou bastante o que nós fazemos no nosso grupo. Obrigada. Agradeço, professora Samanta, a sua palestra, foi muito boa. Eu confesso que não conheço muito sobre esse assunto. temos um professor lá na Unifesp que trabalha com lipossumas e está trabalhando aí na Fizeia com ração animal. Não sei se... Interessante. Nós temos algumas perguntas aqui no chat, tá bem? A primeira pergunta é da professora Cristiana Yoshida. Ela pergunta se é necessário fazer análises de oxidação lipídica para avaliar para avaliar se o agente encapsulante pode estar oxidando, né, o alimento. Sim, sim, sim. E qual teste que vocês fazem? A gente faz o teste de oxidação lipídica no lipossoma, né, só na dispersão. a gente usa o T-Bars. A gente usa o T-Bars. Assim, quando... O T-Bars. Mas é importante fazer. Eu só vou fazer mais uma pergunta e depois nós vamos lá para a sala das perguntas do MIT. Você tem o link aí, né? Tenho, tenho. O Guilherme Augusto, ele pergunta algum teste com polímeros carregados e biocompatíveis para estabilizar estericamente e eletrostaticamente os lipossomas? É, quitosana, que é o mais usado, tá? Tem alguma coisa com pectina, mas muito pouco. Né, isso é... Na área farmacêutica é quitosana. É isso que eles usam. Não tem muita... Muita variação, não. Tem outros tipos de lipossomas, né? Que são estericamente estabilizados, mas aí é outra história, né? São fosfolipídios que têm ramificações aí quimicamente conjugadas e nós se faz os lipossomas que se chama stealth. Mas aí é outra coisa. Tá certo. Eu agradeço mais uma vez. Eu que agradeço. É assunto muito interessante e o pessoal vai entrar lá na sala cheio de perguntas. Ah, eu vou entrar lá. Muito obrigada. Professora Carmen, tá me ouvindo? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Como é que eu faço para compartilhar a minha tela nesse aqui que eu não conheço o sistema? Tá, tá. Acho que aqui embaixo, share screen, já achei. Professora, agora... Já achei aqui, share screen, é isso? É, é isso mesmo. Tá bom, já achei aqui. É que acho que eu estava com a tela cheia, não aparecia o menu. Tá. Certo. Podemos começar, Fabrício? Ainda não tinha aqui para a minha tela para eu adicionar. Ah, tá. Quando aparecer a tela da professora, eu já posso apresentá-la? A professora foi share screen. Ah, desculpa. Você me avisa quando eu puder começar? Aviso, sim. Tá. A professora foi share screen, compartilhou a tela? Não, ainda não. Eu estava esperando só... Mas se você quer que eu faça, eu faço, não tem problema. Deixa eu fazer, então. Share screen... Vamos ver. Agora preciso achar onde... cadê o meu negócio aqui? Tem a tela inteira, janela do... Ah, achei. Pronto. Compartilhar. A tela inteira. Agora achei. É isso? Estão vendo? É isso. A professora... Aham. Aqui. Pronto. A professora pode... A tela cheia, um F5, fazendo favor. Sim, apresentação. Aí. Isso? Certo. Isso. Tá bom. Agora a professora pode começar, se a professora Ana quiser. Tá, tá certo. Então vou dar início já. Tá certo? Ok. Tá certo. Obrigado. Nada. Obrigada a você, Fabrício. Boa tarde a todos. Vamos dar início à palestra da professora doutora Carmen, Cecília Tadini. A doutora Carmen é titular do Departamento de Engenharia Química da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, nível 1D, e coordenadora de área na FAPESC. É também coordenadora do NAPAM, Núcleo de Apoio à Pesquisa em Alimentos e Nutrição, e vice-diretora do FORC, um dos centros de pesquisa, inovação e difusão apoiados pela FAPESC. No FORC, a professora Carmen é responsável pela área de transferência de tecnologia e inovação, tem experiência na área de engenharia química com ênfase em alimentos, atuando principalmente nos seguintes temas. Processamento de alimentos líquidos por energia de micro-ondas, filmes biodegradáveis e novos processos de industrialização de frutas. Professora Carmen, a partir de agora, a palavra está com você. Muito obrigado, quero agradecer a todos vocês, alguns aí são conhecidos meus, por poder compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência nesse encontro, e falar um pouquinho aí dos desafios que nós estamos ainda enfrentando, né, para tornar uma realidade a disponibilidade no mercado desses filmes, principalmente para aplicação e embalagens. Então, vamos lá. Então, qual que é a motivação, né, de todo esse projeto que a gente vem desenvolvendo lá no meu laboratório desde 2005, né? É pelo crescente interesse, né, de a gente desenvolver esses filmes, né, para embalagens, mas que elas, que essas embalagens, quer dizer, o conceito já está comprovado há algum tempo, é possível. O que falta é que esses filmes sejam competitivos em termos de custo, sejam ecoamigáveis, né, pelo fato de serem biodegradáveis, que isso significa diretamente que são ecoamigáveis, a gente vai mostrar um exemplo muito claro disso aqui, e que tem um alto valor agregado para o transformador, né, aquele que hoje adquire o pellet da indústria petroquímica, ele se sinta também motivado a produzir esse material, né? A gente sabe que qualquer fabricação de qualquer produto, o produtor, o fabricante, ele tem que ter uma motivação em termos de lucro, né, de alto valor agregado, isso a gente não pode negar. Bom, essa não é ainda uma estatística tão recente, mas mostra uma tendência até o ano que vem, que provavelmente será alterada por conta desse ano atípico que estamos vivendo, né, mas eu acho que a tendência talvez se mantenha, que é o quê? a maior parte do material que a gente tem hoje disponível é o material plástico para diversas aplicações, e a gente não precisa andar muito ao longo dos corredores do supermercado para a gente de fato verificar que isso é verdade. E a embalagem, né, ela é, faz parte da necessidade básica do ser humano de se alimentar e de ele ter disponível, né, alimentos produzidos de outros lugares, para isso o alimento precisa ser guardado, transportado, conservado, né, então aqui mostra um pouquinho o túnel do tempo, como o homem, né, ele foi desenvolvendo a partir de diferentes materiais, e o primeiro foi de bexigas e estômagos de animais, né, como ele foi desenvolvendo os diversos materiais para chegar nas embalagens que hoje conhecemos, notadamente os metais, né, ligas puras ou não, vidros e os plásticos. E as tendências das embalagens, já tem algum tempo que a gente sabe que ela não só tem a função básica de armazenar e conservar o conteúdo, mas ela também tem que apresentar conveniência e simplicidade, principalmente no abrir, ela tem que ter uma estética e identidade, porque ela é normalmente a primeira vendedora do produto, né, quando está disposto no supermercado, tem que ter qualidade e sempre a busca de novas tecnologias para aprimorar, né, esse material, atualmente, cada vez mais premente, tem que atender as questões de sustentabilidade ética, né, e com certeza manter, né, a segurança do alimento até o seu consumo e atender os assuntos regulatórios. Mas a gente sabe que apesar da revolução dos plásticos convencionais e que facilitaram muito a nossa vida, né, principalmente porque eles apresentam como vantagens a leveza, a alta resistência e baixo custo, e eu acrescentaria a versatilidade, um mesmo tipo de material pode ser utilizado para várias aplicações, por ser um material derivado do petróleo, de fonte não renovável, também não é biodegradável, e isso acarreta acúmulo de lixo, acho que não é só o problema do descarte, mas também do acúmulo de lixo que isso acarreta. Para terem uma ideia, em 2015, essa entidade da Europa, em 2017, informou que houve uma produção de material plástico de 311 milhões de toneladas e só cerca de 5% foram utilizadas para reciclagem. o resto a gente pode entender como acúmulo de lixo. E o que é um plástico biodegradável, um filme biodegradável? Ele tem que atender uma premissa muito simples, ele tem que ser suscetível a um processo de degradação num prazo inferior a 180 dias, isso está preconizado em normas internacionais, e essa degradação pode ser, pode acontecer por ação enzimática de bactérias, leveduras, fungos ou algas, e aí pode ser por duas vias, a via aeróbia, que produz gás carbônico, água e biomassa, e pode ser também por via anaeróbia, que vai produzir hidrocarbonetos, gás metano e biomassa, que a gente sabe que também a via anaeróbia, que é o aterro, também causa problemas ambientais. então começaram-se a surgir a ideia de produzir plásticos biodegradáveis a partir de matérias-primas que estejam em grande disponibilidade em todo o mundo, como, por exemplo, as proteínas, que tem aqui o exemplo do colágeno e do trigo, no caso na Europa é bem acessível, e dos polissacarídeos e derivados, desde a quitosana, pectina, amido e também celulose. Ficar em casa tem esses problemas, não escuta cachorro, né? Desculpa, gente. E aí vem o seguinte desafio, como que o material final, ele vai ser competitivo para o mercado alimentício, principalmente em termos de custo. E aí vem uma segunda ideia, que é então aproveitar resíduos agroindustriais, aqueles que são descartados, e pelo menos em parte eles servirem de matéria-prima para esses materiais. Isso pode reduzir custo, mas poderá trazer outros problemas, como, por exemplo, a questão de fitocitoxidade. Aqui são alguns exemplos de materiais produzidos de fontes renováveis, não necessariamente biodegradáveis, que já estão disponíveis no mercado, tanto no Brasil, como é o caso do polímero verde produzido da cana-de-açúcar pela Braskem, como também outros materiais produzidos em outros locais do mundo. E aí vem uma pergunta mais importante ainda. Apesar do que a gente está falando que a matéria-prima é uma fonte que é primariamente utilizada como alimento, como proteína e polissacarídeo, mesmo assim a gente tem que pensar num perigo potencial de uma substância que vai sofrer um processo que é totalmente diferente do processo de produção do alimento e, consequentemente, produzir algum composto ou radical que ainda possa oferecer algum perigo para o alimento que vai conter. Então, dados toxicológicos, dados físico-químicos são fundamentais aqui para a gente ter uma análise de risco e aí verificar, então, se mesmo essas embalagens produzidas com esses materiais não vão oferecer nenhum risco de fonte de contaminação, seja ela química, física ou microbiológica. E também, nas tendências das embalagens, cada vez é mais forte o emprego da nanotecnologia que é usar um material que pelo menos tem uma dimensão nano, né? E com isso a gente formar o que nós conhecemos por bio-nanocompósitos. Quando a gente usa um material que tem em uma escala nano, o produto final vai apresentar propriedades muito distintas daquelas apresentadas em escala macro. Em geral, são propriedades muito interessantes no que diz respeito ao desempenho para a embalagem. Por outro lado, há sempre uma preocupação de, por ter uma dimensão nano, de também haver a possibilidade de uma migração dessa partícula para o alimento durante o armazenamento. As normas internacionais já definem bem o que significa um plástico biodegradável. Simplesmente define como aqueles que sofrem uma significativa mudança na sua estrutura química sob condições ambientais específicas. Enquanto a BNT, ela faz uma definição de biopolímero como um polímero ou copolímero apenas produzido de matéria-prima de fonte renovável. Não coloca nessa norma nenhum aspecto de degradação. Aqui só para a gente mostrar uma rota alternativa, por exemplo, de uma fonte vegetal que você pode extrair um carboidrato complexo como amido e serulose e por uma modificação você produzir o seu filme que por biodegradação vai produzir gás carbônico água no processo de compostagem portanto numa via aeróbia e esse material poderá ser utilizado como um fertilizante para a nova planta. Então aqui eu fecho um ciclo bastante interessante. Ou ainda esse material que hoje existe já no mercado a partir dessas fontes através de biofermentadores você produzir um polímero que você consegue então formar por exemplo uma caixa de plástico e que pode talvez sofrer uma biodegradação por fotooxidação ou então ser utilizada em reciclagem. A mesma coisa acontece quando a gente fala da quitosana que vem da quitina que vem de crustáceos como camarão e caranguejo então é uma fonte que vem da água do mar. De novo a gente também consegue produzir um compósito que por biodegradação fornece de novo material para ser reutilizado pela planta na sua produção. Então eu coloco aqui para a gente refletir que de acordo com a BNT um polímero ele é considerado biopolímero se for produzido de fonte renovável mas não são necessariamente biodegradáveis e que a biodegradação é um processo biológico pelo qual substâncias orgânicas ou até similares sintéticos então a gente também as vezes associa biodegradação só com polímero de fonte renovável isso também não é verdade que podem ser degradados por microorganismos em ambientes aeróbios ou anaeróbios e a classificação desses polímeros de acordo com a fonte pode ser um agropolímero ou um polímero de síntese química como o pH ou de organismos geneticamente modificados ou os que a gente conhece de origem petroquímica então aqui eu mostro de novo como que a gente pode ter o que a gente tem na literatura hoje são vários trabalhos de desenvolvimento desses polímeros desses filmes tanto de origem animal quanto de origem agrícola como também de fontes microbianas e de resíduos da indústria de processamentos de frutos do mar e aqui eu destaco o amido que certamente eu acho que ainda é o polissacarídeo mais frequentemente estudado pelos grupos de pesquisa e pelo mundo todo então falando do amido que é o tamanho que a gente tem experiência a gente sabe que ele é formado por duas grandes moléculas a amilose e a milopectina a proporcionalidade entre essas duas moléculas depende da fonte do amido e aí isso vai resultar em propriedades distintas no material formado e também no grau de cristalidade do amido quando ele está nativo aqui no caso do polímero amido de mandioca a gente está colocando aqui em termos gerais quais são as suas principais características né mostrando então que a milopectina é uma molécula muito maior que a milose o conteúdo médio varia entre 20 a 25% na milose o tamanho do grânulo e as cadeias de amilopectina que são estruturas helicoidais são as que se cristalizam e o mais importante o amido apresenta propriedade hidrofílica ou seja ele gosta de água o fato dele gostar de água facilita você produzir o material sendo biodegradável mas atrapalha se você quer que ele tenha uma durabilidade maior em relação e uma estabilidade maior para conservar um certo alimento que a sua vida de prateleira eu digo da embalagem tem que ser maior que a vida de prateleira do alimento que o contém por que que nós estamos estudando amido de mandioca porque o Brasil é sendo há muito tempo o terceiro maior produtor mundial e no Brasil a produção do amido ela é excedente quer dizer nós não vamos tirar o amido da mesa do consumidor para produzir filme os primeiros trabalhos que foram feitos foram feitos pelo método de casting que a gente chama de via úmida esse esse método ele é fácil de ser reproduzido no laboratório é um processo econômico apesar de ser um pouco longo no mínimo 24 horas para produzir um filme você só faz filmes em pequenas quantidades e nesse tamanho individual porque ele é emplacado portanto é muito difícil de a gente fazer o scale up dele mas ele consegue nos dar várias informações sobre o conceito se aquela formulação ou aquele material é possível a gente produzir o filme tanto é que eu estou mostrando aí uma estatística dos artigos publicados na web of science nos últimos cinco anos e ainda é muito crescente o número de publicações às vezes em revistas de alto fator de impacto desses materiais sendo produzidos por esse método mas o que a gente precisa é produzir o amido termoplástico ou seja um amido que vai apresentar propriedades mecânicas adequadas para servirem como embalagem então ele precisa ser modificado fisicamente e isso se faz na presença de um plasticizante que existem vários disponíveis os mais comuns são água glicerol ou sorbitol ureia e também a gente precisa acrescentar reforçadores para que aumente a sua resistência mecânica esses reforçadores podem ser de origem inorgânica argila é um exemplo ou orgânicos como por exemplo fibras celulósicas né e também a necessidade de ter um protetor térmico porque como a gente sabe o amido é um material termossensível então aqui eu mostro rotas bastante complexas onde a gente pode através de uma fonte botânica obter o amido e a partir dele por exemplo por extrusão produzir-se amido termoplástico e também a gente pode fazer uma mistura né um blend reativo né e produzir outros polímeros às vezes até mistos híbridos com outros materiais de modo que a gente sempre possa incorporar outros materiais como no caso aqui está mostrando são lamelas de argila e aí fazer uma modificação física na superfície desses materiais de modo então a ele no final poder a gente obter pellets né que possam ser convertidos ou por sopro ou por injeção por moldagem ou fazer espumas ou ainda fazer coberturas por extrusão ou ainda fazer extrusão de filmes que são os processos utilizados bastante utilizados em materiais convencionais aqui eu mostro uma possibilidade também que vem alguns pesquisadores trabalhando é que em vez de trabalhar com amido nativo fazer uma modificação química nesse amido né de forma a ele poder tornar-se um amido cationico né e com as lamelas da argila que também tem radicais poder formar uma estrutura que a gente conhece como esfoliada essa estrutura é uma estrutura bagunçada né e quanto maior o grau de desordem dessa estrutura melhor serão as propriedades de barreira por exemplo né porque fica mais difícil o gás permear numa estrutura desorganizada em vez de você ter uma estrutura bem organizada um minutinho só gente fecha a janela para ver se vem o barulho uma outra possibilidade que eu quero mostrar para vocês são diferentes rotas que está se tentando fazer para o segundo desafio que eu entendo nessa área que agora é produzir esse material de forma contínua em grande escala para que a gente possa então transferir essa tecnologia para um fabricante de filmes né e esse trabalho que é lá da Universidade Federal de Santa Catarina é bem interessante porque eles usaram o tape casting então vocês vejam que vai sendo adicionado através de um reservatório a solução filmogênica e aí você tem uma faca que vai transportando vamos dizer assim fazendo um cisalhamento nessa nesse filme numa superfície quente de modo que no final você vai destacando continuamente esse filme né parece uma coisa assim meio complicada meio inviável mas por exemplo a IBM ela produz todos esses adesivos que a gente conhece fita crepe aquela dupla face são todas produzidas por essa técnica né e a IBM produz grandes volumes desses adesivos então não é uma técnica tão inviável assim a gente pensar para produzir esses filmes né uma outra possibilidade é a moldagem né então ou a extrusão que são dois métodos que a gente diz que são processos via seca então usa muito pouca água e na extrusão através de pellets né a gente pode produzir dependendo de como a gente coloca a matriz aqui de saída do extrudado a gente pode produzir tubos né o famoso macarrãozinho a gente pode produzir filmes ou a gente pode produzir partes estruturadas né e vejam aqui nós estamos fazendo uma comparação também de artigos publicados na web of science nos últimos cinco anos e a gente vê que está havendo um crescimento tímido né mas está havendo um crescimento também de trabalhos sendo apresentados de desenvolvimento desses materiais por extrusão enquanto que de moldagem também está havendo aí um crescimento tímido mas está havendo esse crescimento ainda muito menor evidentemente do que casting porque uma extrusora custa muito caro então é difícil a gente ter recursos de financiamento para desenvolver esses trabalhos esse trabalho aqui também achei bastante interessante é lá do grupo do IATA de Valência né que é um grupo muito forte na área de alimentos né eles fizeram esses filmes por moldagem por compressão né e uma mistura por fundição né e aí eles também testaram quer dizer eles usaram o amido de batata como matéria prima principal mas eles também usaram um extrato alcoso das cascas do arroz que tem uma propriedade antioxidante né e trabalharam também com diferentes quantidades do plasticizante glicerol e testaram atividade antioxidante desses filmes né o que eu quero mostrar aqui para vocês é que por exemplo nas propriedades de barreira e aqui eles estão mostrando tanto a permeabilidade a água quanto a permeabilidade o oxigênio que são duas propriedades de barreira muito importantes para a gente conservar os alimentos os filmes que eles localizam aqui em termos de permeabilidade de oxigênio né já é menor que alguns que outros que existem no mercado e esses aqui inclusive que são de origem de petróleo né mas com relação a permeabilidade de água ainda eles precisam melhorar né ainda é alta justamente porque o amido é um material hidrofílico daí que vem aquela ideia de a gente fazer uma modificação na sua superfície química até para alterar esse caráter hidrofílico do material aqui só mostrando rapidamente o desenho de uma extrusora de único parafuso que é a extrusora mais comum que a gente tem no mercado hoje para produzir por exemplo snacks né então na área de alimentos ela é bem utilizada né e no caso aqui o que eu também quis destacar esse trabalho feito na Polônia que é um dos poucos trabalhos que a gente encontra eles fizeram uma modificação química no amido de batata esterificaram esse amido usaram glicerol como plasticizante e fizeram testes de biodegradabilidade em solo que é essa técnica que eu fiz aqui no desenho bem simples que você faz o corpo de prova e enterra né em condições ambientais específicas de umidade relativa temperatura e intensidade de luz né e eles fizeram observaram a perda de massa desses discos né até 12 semanas né e também fizeram testes de fitotoxidade aquela coisa do eco amigável será que esses filmes não afetam o crescimento de plantas porque eles pensaram usar esses filmes como embalagem para mudas de plantas né que você vai enterrar junto com a planta e não precisa se preocupar em descartar quando é material plástico convencional e aí eles testaram em duas plantinhas né eles testaram em mudas de aveia e testaram em magnória né e verificaram então que nenhuma das plantas e aqui mostra desenho das raízes né foi afetado por esse material né não atrapalhou o crescimento das plantas e também até 12 semanas eles observaram que houve perda de 55 gramas por 100 gramas dos discos quer dizer mais quase mais da metade do material já foi degradado depois de 12 semanas enterrados então eu achei esse trabalho muito interessante aqui só mostrando o que acontece dentro de uma extrusora no caso aqui de dupla rosca que é o necessário para materiais termossensíveis como é o nosso onde você tem em geral a sessão de alimentação depois uma sessão de compressão depois uma sessão de mistura e fundição do material onde ocorre uma importante transformação do material depois uma outra segunda sessão importante também que continua transformando o material e aí depois no final onde você tem a matriz que você vai dar o formato do material que você quer então aqui mostrando fotos desses elementos o desenho da dupla rosca twin onde a gente tem elementos de transporte e a gente tem elementos de mistura onde realmente o material é compactado e ele aqui aumenta a compressão do material aumenta a tensão desses alinhamentos sobre o material e tudo isso faz então que ocorram modificações físicas muito importantes no material e desejáveis a extrusão é uma ciência a parte quem quer estudar a extrusão sabe o quanto é difícil essa operação unitária aqui eu quero mostrar dois filminhos de duas tentativas de trabalhos nossos esse foi de um doutorado orientado por mim já está publicado está disponível porque a paginação em 2021 já está disponível online de um trabalho que foi feito junto com o pessoal da Universidade de Mopili na França numa extrusora que é um tamanho um pouco maior do que eu tenho no meu laboratório mas é da mesma empresa e com o mesmo princípio então aqui mostrando a formação de macarrãozinho esse é um blend de amido de mandioca com quitosana por isso que você está vendo a formação do macarrãozinho e esse foi um teste que a gente considerou que não deu um bom resultado porque o pellet não se firma ele se desmancha depois que passa pela extrusão então nós observamos nesse trabalho que havia um limite de adição de quitosana nesses blends tá enquanto que nesse aqui vocês vão ver já o filme pronto a partir de pellets de amido né e mostrando já na calandra como se formou um filme muito interessante uma aparência muito bonita muito homogênea sem bolha sem enrugação mostrando então que é possível produzir esses filmes em larga escala por extrusão né olha aí como ele é bonito tá então esse foi um resultado que nos deixou muito felizes tá veja que ele tem um pouquinho de cor porque ele tem um pouquinho de quitosana quando é só amido ele fica mais clarinho ele fica bem transparente tá continuando ah e esse aqui mostrando então que quando foi adicionado argila como reforçador aqui no caso reforçador inorgânico a gente precisou produzir dois tipos de pellets um pellet com uma concentração maior de argila e um pellet com uma concentração muito menor de argila de modo que quando fazia mistura mistura proporcional dos dois a gente conseguia então fazer a transformação no filme adequada com uma com uma esfoliação adequada da argila aqui só mostrando uma foto dessa extrusora que a gente tem lá no laboratório ela só custou uma bagatelinha aí de 200 quase 300 mil euros tá bem baratinha aqui mostrando então um outro trabalho um outro trabalho que a gente fez agora não só formando o macarrãozinho e produzindo os pellets mas a partir dos pellets produzindo os filmes com adição de antocianina tentando desenvolver então uma embalagem inteligente tá então rapidamente porque eu não sei como é que está o meu tempo aí se alguém puder me informar Olá professora você já está no limite do tempo já pode eu vou passar rapidinho então aqui só o que nos interessa esse trabalho eu vou passar rápido mesmo porque esse trabalho também já está está com data de 2021 mas já está disponível também tá então vocês podem olhar com mais detalhes nós fizemos várias formulações entre que a gente alterou a proporcionalidade e a quantidade de plasticizantes a gente testou dois tipos de protetores térmicos e também colocou microcelulose tá rapidinho e aí eu vou passar esses aqui porque eu quero mais mostrar o resultado final que são esses aqui né a gente fez produzir os filmes com a antocianina e a gente fez um teste submetendo esse material com um pedaço ou de carne crua ou de peixe cru em temperatura controlada duas temperaturas de armazenamento por até três dias e como o material que tem proteína né na degradação produz aminas voláteis né essas aminas voláteis elas mudam o pH do ambiente e a antocianina a gente sabe que mediante alteração de pH muda de cor então foi essa a ideia do trabalho tá de a gente tornar esse material inteligente tá foi um mestrado desenvolvido lá então aqui mostra as fotos né com diferentes quantidades de antocianina e que ele foi ao longo do tempo descolorindo né porque a ideia é que a cor roxa ela vai mudando depois vai perdendo a cor roxa conforme vai subindo o pH tá os destaques desse projeto todo como eu falei começou em 2005 então ele já foi agraciado com alguns prêmios principalmente tanto no Brasil quanto fora do Brasil também fomos capa de revista né esse foi um filme desenvolvido com outra aplicação seria uma aplicação biomédica tá e também quero destacar o prêmio que a gente ganhou do nosso livro que eu gosto de dizer que a gente tem tem prêmios na área de pesquisa mas o que me deu mais alegria foi um prêmio de um livro que eu fiz para os alunos de graduação né um livro texto na área de engenharia de alimentos agradeço bastante a oportunidade uma foto aí do meu grupo parcial né mostrando principalmente a Thais e a Bianca que foram as autoridades do trabalho aí da embalagem inteligente tá obrigado pessoal desculpa passar um pouquinho aí do tempo eu só preciso ver como é que eu faço para eu vou parar aqui a minha janela é isso isso tá perfeito perfeito maravilha muito obrigada é muito pouco eu teria assunto para falar duas horas talvez com certeza mas tudo bem como já tem já tem publicações também fico à disposição olhando quem tiver oportunidade de ler os trabalhos aí já fica mais tranquilo maravilha de palestra temos muito muita audiência aqui vou fazer uma perguntinha aqui online e na sequência professora a gente tem uma sala de meeting que tem outras pessoas que farão mais perguntas lá se a senhora eu vou mudar de sala de novo isso eu vou passar o link para a senhora a senhora tem esse link já da pós-sala não eu tinha é o mesmo que eu estava antes eu vou passar aqui não eu vou passar aqui no chat eu não sei eu vou ver e aí tem que fechar essa tela aqui depois né é isso eu já vou passar aqui no chat antes eu vou fazer uma perguntinha aqui tá tem uma pergunta sobre o fechamento dessas embalagens com polímeros naturais como que é o processo né tem propriedade de melt para fechamento total eu não comentei mas é ótima pergunta elas são termos seláveis muito fácil eu uso a mesma seladora que eu usaria para um filme comum é a diferença só que a gente usa uma temperatura mais baixa e menos tempo de contato mas elas são já fizemos bolsas embrulhamos biscoitos embrulhamos fizemos bolsas com óleo comestível e aguenta a selagem muito bem isso dá para fazer sim aceitam tá ótimo eu passei o link aqui no chat já vi vou entrar lá tá bem muito obrigado acho que eu vou ter que copiar e pôr copiar e pôr lá já entra na sala tá certo muito obrigada muito boa mesmo e muito prazer conhecê-la também olá Norma olá Norma olá Norma finalmente nos conhecemos ao vivo desculpa não falar espanhol eu tinha um colega que estava me ajudando nos e-mails não é importante eu vou fazer sua apresentação em português e depois introduzo você em espanhol tá bom? perfeito tá bem? em espanhol então prefiram se não em inglês tá bem tá ótimo vou dar início então aqui então daremos agora prosseguimento a palestra da professora Norma Markovic o professor Roberto ficou para para o final do nosso dia de hoje ele está tendo vários problemas lá com o computador mas com certeza vamos conseguir resolvê-los a doutora Norma é professora associada da faculdade de engenharia da universidade nacional de Mar del Plata e pesquisadora principal do Conselho Nacional de Investigação Científica e Técnica o CONICET exerce funções de pesquisadora na divisão de ecomateriais do Instituto de Investigação em Ciência e Tecnologia de Materiais o INTEMA Instituto subordinado tanto ao CONICET quanto à faculdade de engenharia as principais linhas de pesquisa da doutora Norma estão focadas na formulação e caracterização de polímeros de base biológica com características funcionais ou de alto desempenho bem como na formulação e caracterização de nanocompósitos magnéticos à base de polímeros naturais com capacidade para remediação aquosa a doutora Norma tem 76 artigos publicados em revistas científicas revisadas por pares 17 capítulos de livros internacionais e mais de 160 apresentações em congressos e conferências seu índice H nos copos até o momento é 36 e sem mais preámbulo e gratos de contar com sua presença professora Norma tem a palavra muito obrigada Ana por sua apresentação me escuta bem se pode chequear o audio sim sim bem perfeito vou direto para a apresentação sim estamos de acordo então vou a a ver ops ok ai dios ups 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 agora sim ahora sim no certo yes ah perfect great thank you very much i'm sorry i'm not so you know able with the computer but i try to do the best in this presentation first of all i want to thank you very much to the organizing committee of this meeting i'm very glad to be with you even in this condition no not in the present time by computer i want to talk today about tiloring the properties of bio-based polymers obtained from fatty acid derivatives i'm going to present very quickly the work that we have been doing for the last four years this is a work that we carry out with the teamwork of course my student guillermina capiel and emmanuel hernandez and my collaborator mirna mosiwiki and this is me norma star markovic so which is the motivation of this work as everybody probably know bio-based resources are low cost and sustainable and they can be used as alternative to petroleum based materials so using this kind of resources is an effective approach to protect our living condition and decreasing the environmental burden but also the characteristic structures that often lead to unique bio-based polymers with differentiated properties so these bio-based resources are also attractive in the view of the new high performance or functional features that we can give to our polymers but there is a problem always there is a problem and is that the fatty acid or the vegetable oils are not reactive in free radical polymeration for us free radical polymeration is probably the simplest and most adapted way of polymersation route so we decided to modify our green precursor we selected oleic acid and lauric acid as the main raw materials and through an addition reaction with GMA glycidyl metacrylate we obtain these precursors yes that now contain double double carbon bonds and now they are reactive in free radical polymeration we call this precursor according to the fatty acid that originated them so I'm going to talk about MOA for the metacrylated oleic acid and MLA for the metacrylated lauric acid we work on the characterization first of all we characterize the kinetics of the reaction and we found that as expected increasing time of reaction we watched a lower acid signal in the FTR spectros and a lower epoxysignal because of course both reactives are consumed during the reaction and also the amount of groups increases and also we notice new ester bonds due to this addition reaction the analytical characterization in the case the same thing you know but also indicate that we have still some reactive acid fatty axes but moreover size efflusion chromatography indicate confirm you know the previous assumptions but also indicate that we are not dealing with pure products of reaction but they contain small amount of unexpected species this is the main structure we expect for our agglierated fatty acids monomers and this is these are some of the structure of the secondary products of reaction we are sure pretty sure at that time and this time that we have small amount of secondary products of higher molecular weights and probably which functionality is higher than 2 this concept having functionalities higher than 2 is what will be allow us to obtain thermoset polymers through a normal radical polymeration so we have to choose a common number first of all we selected styren as the common number because even styren is a synthetic monomer it's very reactive so to test our green base precursor it was the best option at that time then when we were pretty sure that styren works quite good with our green precursors we choose another this time green precursor acrylite epoxidated soybean oil as the common number in both cases we reacted them by adding benzoyl peroxide as initiation and initiator and using a current telmar cycle normal so first of all now I'm going to talk about our bio-based polymers I'm going to start to talk about the polymers obtained by using ice theorem in the formulation this is the chemical structure we expect of course this pendant chines depend of the original fatty acid used in the formulation and this part of the chain may refer to one styrene bond or many of them in all cases our resins our polymers resulted translucent transparent and quite probably not too rigid we characterize the obtaining polymers you can note that by changing the containing of styrants or the fatty acid precursor we can obtain higher or lower glassy modulus in Dimea test and also different rubbery plateau this depends in the contrary way because the rubbery plateau depends more on the cross-linking density and the cross-linking density is higher and higher is the concentration of the green fatty acid precursor again by changing the formulation we can obtain species glass temperature glass temperatures ranking from 40 degrees to almost 80 degrees so we can tailor our materials again the cross-linking density depends on the concentration of the fatty acid precursor so we can tailor these characteristics also and the young modulus the properties in cell 3 also depends on the concentration so we can have more rubber or more rigid samples but those are you know common properties we are more more interesting in obtaining smart properties or new properties or more interesting properties than the normal properties so we check our polymers for the shape memory behavior what is this we we can deform our samples oh my god sorry we pre-deform one sample and you are going to see this u shape to deform it we first heat the sample and then call it in the transitory shape and once we have the fixed shape in the cool state we can immerse the sample in water and we obtain the completely almost completely recovery of the original shape here we have images about the film we show I showed to you before and we can notice that we need the time needed for the samples to recover the original shape is very low 40 seconds 8 8 seconds this depends on the formulation and of course on the water temperature the hot temperature and the low temperature which is necessary for fixing the shape the transitory shape is not too low because we have to publish papers we need a more scientific characterization so we perform cycles we hit our sample the form it to higher deformation in this case we set the deformation in 50% then cool the sample the samples recovers slightly the deformation and then hit the sample again coming to this point we find that if we have a higher amount of steining in the formulation this cyclin behavior we impose is not perfect in fact the cycles are irreversible the samples are losing this ability for fixing the shape but if we increase the amount of green fatty acid precursor or diminish which is the same the amount of the time we can have almost a reversible process in the shape memory behavior we perform only three cycles but we are sure that these materials can support more than three times however we have a problem if we increase the temperature for applying the temporary shape too much more than 15 Celsius degrees up TG and most of the samples broke at very low strain so our samples can be used in just a limited temperature range if we want to have these materials applied as shape memory materials but what is more interesting is the recovery or the actuation force this is the force that these materials exert when they are hitting on their constraint you know you have their shape pixel by a constraint and start to hitting the material the material wants to recover its original shape this is the force we need that a material exert tool can be to be used as an actuator and interrupter and we found that our materials our resines behave or have display higher actuation force than some nano reinforced shape memory polymers so we are very proud of the behavior of these materials but we decided to explore further the behaviors of these materials and discover the word bitrimers bitrimers is a new class of polymer it's not new but they were discovered quite recently last decade and bitrimers are defined as polymers that combine the desirable properties of the thermoset polymers with the desirable properties of the thermoplastic polymers in this sense the this bitrimers can be thermally processed in a liquid state without losing network integrity and this is a very interesting feature to obtain this desirable characteristics we need that our network would afford a good bondage change reaction for example hydroxyl groups can further react with ester group to undergo transester infection reaction and this is a bond exchange reaction our green precursors have beta hydroxyl ester groups which is we have hydroxyl groups very near from ester groups so this transester infection reaction is possible in case we get this behavior which will obtain a system that which reaction affects the network structure by breaking the chains and giving place two new cross links how can be we sure that we have this kind of exchange bond reactions well one of the key characteristics of a trimmer is that the dynamic covalent bond in the structure can experience bond structure under an external stimulus and this dynamic covalent bond exchange will result in vitrimmers undergoing stress relaxation so I'm going to show you the behavior of our polymers in stress relaxation of course but why why are interested in vitrimmers because these covalent adaptable neighbors may give highly interesting properties for material processing such as reshaping recycling and repairing characteristic of the thermoset thermoplastic polymer having a thermoset polymer so those are curves of stress relaxation for selected samples you can note that the rate of relaxation increase with temperature which is expected and we have small difference regarding the green fatty acid precursor we use in the formulation in fact we find that polymers containing MOA instead of MLA relax at slightly shorter times than their counterparts and this is mainly because MOA polymers have more plastic effect due to the length of the chain that is higher than the chain dependent chain that we got in the case of MLA then once we check it that our polymers could go transfer station we tried to weld them for that we put together two pieces of the material we press it using a clamp in here we put the assembly into the oven at 190 degrees for five hours and after that we obtain this specimen the welding the welded section is completely homogeneous you cannot spare the part again using your hands so we try a tensile test as the shape of this specimen is not the traditional one you know the plain specimen when you put this kind of specimens in a tensile machine you have a test that is called lab yeah test and we compare the performance of our welded samples with the performance of a normal sample tested in a tensile test we noticed that when the test was finished it was not because the assembly was split into parts in the welded section but on the contrary it was broke in this place or in this the other place so the behavior is quite interesting in fact you can say that the deformation is lower but this is a consequence of the different solicitation of the machine normal tensile with tensile mixed with share test not due to the welding exactly so we are ready to attempt a completely green polymer this time using our metaculated fatty acid precursor but in combination with the modified soybean oil in this case the chemical structure of the polymer sometimes it is more complex you know the ISO is a common number that have a higher functionality than 2 it's about 2.8 so we have a more cross-linked network the aspect appearance of the samples is interesting they are quite more shallow than in the previous case but they are acceptable they are transparent you can see the writing put below the sample again we characterize the samples again we find that if we change the amount of the relative amount of the precursor we obtain polymers that behave in a more rigid way or in a more gravely way again we can tailor the TG of these materials in this case most of them it presents a TG near or slightly below room temperature temperature except the polymer made from 100% more and again they show stress relaxation in fact when we increase the temperature up to 200 degrees we found that the relaxation is really really rapid very quick and that we got almost completely relaxation in some formulations of course the homopolymer made from ISO has the higher need more time to relax even at higher temperature because it's a more cross-linking sample and you know the network is very very complex has a lot of large change even though we are very impressive with the behavior and of course we want to try another property for example self preparing and so on but we need that our laboratories become open again because in Argentina we are still we cannot go to work we have to stay at home because of the COVID you know so we again tested the behavior of the thermal welding samples and again we found a very interesting behavior the welded part didn't broke again and we just tried the same thermal cycle than before but we believe that we can decrease the temperature or decrease the time in this case but we need to do more tests so to conclude I want to remark that renewable resources need to be considered not only because from the viewpoint of sustainability but also due to the characteristic structure often lead to unique bio-biased polymer with differentiated properties these polymers the polymers we we obtain are quite difficult to obtain using simple plutarium based compounds and therefore they are attractive in the view of new high performance on functional features in this world a bio-based vitrima were obtained from the co-polymerization of metaculated bio-based precursor derived from fatty acid with styran or acrylated epoxidized soybean oil the synthesis of these bio-based vitrima was achieved by simple radical polymerization without the addition of any additives or extrinsic catalyst this is very important because if you look through the relating bibliography you will notice that most of the systems need two additional catalyst to relax stress so last one our obtained bio-based materials present at least shape memory behavior and can be thermal welded in this point I want to remark that we want to continue studying discovering the properties that this material can present well I want to thank you very much and I hope you understand anything thank you thank you thank you Norma for a beautiful presentation we have a question here E depois, vamos ir à outra sala de limite para demais perguntas. Perfeito. Cláceos Ferreira da Silva. Qual é a permeabilidade ao vapor d'água desses novos materiais? Nós não testamos para a permeabilidade de água. Mas, você sabe, eles não são fãs, eles são sólidos de cerca de 3 milímetros de massa. Mas, nós tentamos, nós tentamos, nós tentamos, eles em água, para descobrir se eles absorvem água ou não, e nada, é impossível. Você não precisa de usar esses materiais, eles são quase água replante. Então, se nós pudermos formá-los na forma de filmes, provavelmente a permeabilidade de água vai ser muito, muito alta. Então, acho que podemos encerrar agora a palestra da professora Norma. E ela estará agora na sala do MIT para responder mais perguntas de vocês. Perfeito. Obrigado, Norma. Graças. Can you hear me, Roberta? Can you hear me? Can you hear me, Roberta? Can you hear me, Roberta? E aí, Roberto? Can you hear me? Hi, Caio. Yes, you can hear me, right? Yes, I can hear you. Okay. So, we should be live. Can you hear me, Fabricio? Can you hear me, Fabricio? Can you hear me, Fabricio? Okay, so... I can't hear you, but... Say it again? Okay. It's my great pleasure to introduce to you, Dr. Roberto de Jesus Avina Agostillos. He is a good friend and a great collaborator. He has graduated in science and biochemical engineering from the University of Sinaloa in Mexico. He has two degrees, master degrees, on food science and agricultural engineering. He holds a PhD in agriculture and engineering from the University of California, Davis. And he is a pioneer in teaching the Spanish Better Process Control School, the BPCS, in the USA. He now works for the United States Department of Agriculture, specifically for the ARS. I'm sure he will introduce the center. And for the last 15 years, he has been conducting research related to the development of antimicrobial, more specifically antibacterial, edible fumes and nanofibers. Enhancement of nutritional value of fruits and vegetables through UV-biotic stress, novel heating and drying technologies, and nanotechnology's application for physical improvements of fumes and fibers. Besides that, Roberto is a fantastic person. We had some technical issues before, but he sticked with us and did everything that he could to join us and speak to us today. So, thank you very much, Roberto, the floor now is yours. So, I, can you hear me? We can start, you know. We can show that. We can start, you know. Can you hear me? Well, I'm assuming you're listening to me, yeah, not only me, but maybe 200 people. I will discuss research-related edible films and codings at Western Regional Research Center, ARS USDA. I really appreciate the invitation. I have fond memories and with several visitors that have come to our center. In fact, I've been interacting with at least 15 Brazilian very bright people, and we have done very interesting research together. You change the next one? Sure. Caio, can you listen to me? Yeah, that one. So I want to show you about ARS. ARS is equivalent to Embrapa in Brazil. ARS is Agricultural Research Service. And we have approximately 2,000 lead scientists, or 100 recent. We are located in the Pacific West area that also covers Alaska and Hawaii. We are in the middle of them. Well, in Northern California, close to San Francisco is where we have Western. There are other regional centers in Louisiana and also close to Bellsville in the East Coast and also in the North and Midwest. So ARS as a group is the most prolific group in terms of publications in agricultural science. And so after we are number one in the world, I think, in terms of publication. The second one is UC Davis. And I'm actually talking to you from Davis. I live in Davis and then I commute daily to Albany. It's in the coast. Can you put that next one? Can you put that next one? So ARS has a mission to do research to develop and transfer solutions to agricultural problems with high national priority and also permissions access and dissemination to ensure high quality, safe food, and also for non-food applications. That's also very important. Essentially, try to assess the nutritional needs of Americans, to sustain a competitive agricultural economy, enhance the natural resource base and environment, and also provide economic opportunities for rural citizens, community, and society as a whole. I think it's probably the same mission as Western Regional Research Center is interesting. It's really located on a hub of innovation. We are in what we call the area. It's an area with a higher density of Nobel Prize winners. And so we have a lot of very fine universities and research centers and also a lot of very good interaction with innovative stakeholders from agriculture. So I think ours is one of the best centers in the U.S. in terms of research, agricultural research. And so we are pleased to be hosted before Brazilian scientists. We hope to continue doing that. Next one. So I'm going to start talking about the focus of this research. And we're going to be talking about edible films and coatings, and in particular related to the type of polymeric material that are used for making edible films. But essentially edible films are used to control transfer of moisture and also gases such as oxygen and CO2. And also the focus is to reduce synthetic packaging requirements. And also in the end to reduce environmental impacts caused by packaging. Those are the main uses for edible films and coatings. The next one. The uses for edible films and coatings are mainly to reduce water loss and also to reduce gas diffusion and modify atmospheric packaging for produce. And also to reduce movement of oils and fat in nuts, for example. And also reduce movement of solids, reduce the loss of volatile flavors and aromas. Also to improve structural properties and holding together, incorporate pigment flavorings and food additives. Also improve appearance such as gloss and enhance quarantine treatments. So those are the main applications. There are three types of materials used for making edible films. Hydrocolloids such as proteins and polysaccharides and lipids and composites. There's a whole, the next one please. There is a whole number of different proteins. This is a partial list of the main proteins used for edible films. Some of them are animal origins such as milk, casein and whey, collagen and gelatin from bones and skins. But also from vegetable sources such as corn in the casein or gluten from wheat and a lot of different soy protein isolates and materials. Also from eggs is also an animal protein. Also an other are sorghum, pea isolate protein, rice bran, cotton seed, peanut and keratin. So this is our only a partial list, you know. And then for polysaccharides, we talk about the starches. There are a lot of different starches that we can use, even some that are natural from Brazil. We will be working in Tori. And also modify cellulose, carboxylmethyl cellulose, hydroxyproblose. Inulin, sodium alginate from algaes, chitosan also from crustacean shells. Pectin from different fruit material, carrageenan, pululam, that is actually a product of microorganisms, gel and xanthan. This is just a partial list of different. In terms of lipids, we have fats, waxes and resins. Resins, some of them are coming even from animal sexudates such as shellac. It's very, very important material for edible coatings used for cruxan. So related to the components that modify films, we have emulsifiers, surfactants and plasticizers that keep the components in solution, that surface tension and modify. So those are the components that modify films. The next one, those are the main components of the type of edible film that we develop at Western Regional Research Center. Essentially, we worked on working with fruit-based edible films. On our PhD research, Tara and I, Tara is the one that is shown in the picture. Tara, we were the first PhD students at UC Davis who started working on edible films and coatings. I'm working with milk proteins. I will work with casein, and Tara was working with whey protein. But then when Tara moved to Western Regional Research Center in 1992, she decided to focus on fruit purest. And fruit purest is a very convenient material because it has an acetylene, it has starch and cellulose. All these are polysaccharides, and also it has sugars, and sugars can act as plasticizers. So those were the basic materials that were part of it. That research led to very awards and recognitions because we developed a cast technology for production of 100 fruits and vegetable, edible films and wraps. So this was even the next one, the next one. We even were able to file a patent, and that patent led to a company that was, at this moment, is making a film for wrapping. This company actually is very fun for me because Matthew DeVore is my son-in-law, you know, so I need to be a consultant for him, you know, because of family ties. But the company is doing very well, and this is an example of a commercial application of our research, and we are very pleased to see this company succeeding, and they are exporting to several countries at this moment. So essentially, for that technology that was developed, we were working with a mechanical system, we call it lab coder. We bought a lab coder in Switzerland for casting edible films, but then we extrapolated lab coder for the commercial application. So the commercial application has a prototype that is a lot bigger than the one that is shown in this picture. But essentially, we have this lab coder that has been used for our prototypes in our pilot plant. The following, please. The next one. So essentially, for our research related to edible films and codings, we focus on physical evaluations of films. And so the properties that we look for bench and lab coder casting films are water vapor permeability, oxygen permeability, tensile properties, color, water vapor absorption properties, thermogrammetric analysis, scanning electron microscopy, film morphology, and also porosity. Those are very important physical properties for edible film. And so essentially, we, on our own, we developed techniques for water vapor permeability. And so we corrected the official methods for water vapor permeability to correct for thickness effects. And so essentially, we built from scratch, you know, the system. And so this has been used all over the world since our PhD, you know. That's something that Tyra and I developed, and we have publication. It is published in, was published in 1993. But not everyone in the world has used that methodology. And I think they're wrong, you know, because they're not putting, edible films have some difficulty for water vapor permeability measurement. The following, please. The following, please. The next one. Also, we developed that technology for measuring oxygen ability using Oxtran. And so, but we, we developed that methodology for edible films. And we have this system in our laboratory too. The next one. So for tensile properties, we also work with Instron. And we developed a methodology for getting samples using molds that are special for, for our measurement. All this, because we were the pioneers on this type of measurement. So we had to work from scratch. And people who were in our laboratory are learning from us. And they are disseminating all these technologies all over the world. The next one. For color, you know, it's another interesting property for film. So essentially, we work with Aminol, a chromometer. And so we, the next one, please. And then for, for sensory evaluation is an important aspect for edible films. So we pay attention to odor, to flavor, to texture and tensile properties. Those are the most important aspects sensory tests that we do for, for, for films. Something that also lead us to some important research in the last years was the use of some additives to modify the properties of the films. Especially we were working on antimicrobial compounds, natural antimicrobials. Antioxidants that gave us a path. And also the addition of flavor and aroma compounds, pigment, preservatives and vitamins. Those are the film additives that can be used. And so the next one. I'm going to focus a little bit on a research to fruit base with antimicrobial plant essential oils. That research, essentially, we were paying attention to antimicrobial properties of essential oils that are rich on phenolic compounds. The next one, please. So antimicrobial phytochemicals are essentially plant essential oils. Also active compounds of essential oils, such as carbacrol that is in oregano essential oil. Or cinnamaldehyde that is in cinnamon essential oil. Or clove oil, you know. Flavonose and phenolics. And so, like, an essential oil is, is a mixed mixture of different compounds. In the case of oregano essential oil, the carbacrol is almost 80% of the component. And carbacrol is one of the most potent antibacterias that are known in terms of component from essential oils. So we have done a lot of research with oregano oil. So essentially, when we do preparation of edible films, we essentially start with purés, fruit purés. And we add some additional hydrocoil, such as pectin, that can work with apple purés compatibles. And then we add glycerol as plasticizer. We use scorbic acids, anti-browning agents. And then we formulate by mixing. And then we add plant essential oils. We do homogenization. And we do vacuuming to reduce the pinholes and then to reduce porosity. And then we do the casting. And the casting, we do it in the bench and also in the lab coating in the pilot plant. We have developed these two technologies very, very, very much. And so we peel off. And then we do microbial analysis, physical measurements, as I mentioned before. Related to microbial analysis, you can see the next slide. In the next slide, you can see that essentially we were focused on what are called pathogenic bacteria, such as Salmonella enterica E. coli O157H7 listed zero series. In fact, we developed a methodology for microbial analysis. We call it BA50. And this is a very practical way to do analysis. But another methodology that we use for measuring the antibacterial efficiency is called agar overlay. Agar overlay method, essentially we look at the inhibition area. And we measure that inhibition area. And so when there is inhibition, no microbial growth, you know. So we see no microbial colonies. If there is no inhibition, then microbials are going to be all over close to the film, as you can see in the last picture. We also look at the volatile properties of essential oils. We look at the antibacterial effects from the vapors that are released from films. And so we essentially formulate films with essential oils. And then we let the essential oils to be released from films and then have antibacterial effects. So related to coatings, we actually, at Western Regional Research Center, we have not worked very much on coatings, but we have done some on electrostatic coating. But this research was done mostly at UC Davis. And so there are several ways to apply coatings. And the next one, those coatings are usually to reduce physical changes. We mostly work on fresh cut products, such as baby carrots, to try to reduce what is called white blush. And so we were using different coatings, mix of stearic acid with beta carotene to reduce, in a way, cosmetic improvement of the appearance of the baby carrots. And then to review the further ends from some products, such as celery cuts. And that research is actually was developed for the space stage for the astronauts, the next one. So in fact, there are several commercial edible coatings at this moment. And then there are also some products that are used to be used for cookies and actually for candies mostly and chocolate. Waxes are also important for fruits and vegetables and ProLong based on sucrose polyesters. Semper Fresh, Nutra-Seal, those are some of the most important. And the last one that is in the list is called Natur-Seal. And that Natur-Seal is actually not, it doesn't contain biopolymers. That is the subject of our meeting today. But it's only contains ascorbic acid and calcium chloride. And the calcium chloride has a possibility to do remote cross-linking of pectin. Essentially, Natur-Seal was developed by our group, UCA, and a company called Mantrus Hauser. And this product is being used by McDonald's. So you've been in McDonald's and you've been getting apple slices. Apple slices from us are used in Natur-Seal. And so essentially reduce browning of apples and also can be used for avocados and other fresh cut fruits and vegetables. So there are some, so, well, oh yeah, can you, can you, yeah. Sociological factors of concern for use of edible coordinates. That's an aspect that we need to consider. Because when we add, you know, edible to a food material, we need to be certain that they're not natural. And there could be a religious concern, for example, for Muslim. There are some dietary preference, for example, for vegetarians. When we use, for example, gelatin, there is coming from animal sources. Some food allergies. So, so essentially those aspects are taking in account when we are looking for applications of edible films and coding things. The following, please. The next one. So what we can expect about the future of edible coatings and kiln for different products. We can mention that there's a great potential, but limited applications. Mainly used to control moisture loss and respirations. And they are used to alter surface appearance and could be used as securities. And the main food applications are on whole fruits and vegetables as a coatings. And dried nuts and dried fruits and confectionery and dried fruits. Those are the most important application at this moment. So in terms of the following. In terms of, I think the most successful application of edible films are as a food ingredient. You know, for making, for example, nori, wrapping sushi, for example. Or even wrapping other food materials, such as hands, so that we can reduce some problems with loss of material. You know, the next one, please. The next one. And we even can introduce some phytochemicals. For example, we developed a patent for olive leaf that has a lot of oleuropein. And oleuropein has a lot of antioxidant properties. E então, nós usamos a Oli powder para os edifícios. E então, essa companhia é também muito sucesso, e você pode encontrar isso no nosso website. É o Olixiv, e nós fizemos essa pesquisa, e todo o tempo, nós tínhamos estudos brasileiros. Nós podemos ver aqui, Francesca Moreira, que é o nosso grupo, e tem uma boa mulher lá, que é um partner. Ela disse que ela é confusada pela Brasília, porque ela é um modelo, você sabe? Então, o próximo. E aí, o nosso objetivo é melhorar os edifícios e corações, e aplicar nanotecnologia. Nós estamos fazendo isso também em colaboração com Embrapa, e a pessoa que está fazendo esse trabalho, e também colaborando com ela. E, então, nós conseguimos trabalhar com essas quatro diferentes áreas, trabalhando com nanotecnologia, usando microfluidização, e também usando o que é chamado de catástrofe. E, então, nanotecnologia. Marcia trabalhou com o nosso trabalho com essa pesquisa. E, então, hoje, nós estamos trabalhando com microfluidização, usando nanofibers. E, então, eu acho que Marcia trabalhou com essa pesquisa. E, hoje, nós estamos trabalhando com o MADSORWEZ, e para que, para que, nós conseguimos muito interessante, e, então, a tecnologia com o cérebro de um, de um, que foram pagando um para um trabalho de um, e um, 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 um... and that technology I think it has a lot of promise the next yeah well I think it is up you know so can you can we move I already talked about that yeah the next one then yeah this one so essentially it was Elito Medeiros and Luis Matoso with our group developed the method of solution blood spinning and it's interesting because we were able to produce nano in a lot larger volume that you seen spinning and saying this is becoming important in the actual moment because of that the next one the next one so the pandemic that we are suffering the world essentially is a respiratory disease and so filtering air is going to be very important to try to reduce the pandemic effect you and so nano coronavirus very small people this about 15 nanometers and so the only way to trap these small particles is using the following using electrostatic filtration so coronavirus usually is transmitted by aerosols and aerosols can be retained by a combination of mechanical filtration and also electrostatic filtration and so I think solution blood spinning has a lot of promise in order to achieve the electrostatic filtration following please and so essentially it's possible that we can capture the positive charge coronavirus with a screen or a mat that has bipolar electromagnetic properties we can achieve that if we are able to use electric technology to to charge electrically on a permanent way solution blows bone fibers so the next one the next one this is the last one so essentially I think that it's possible we can use our technology our research on help on the actual pandemic and that's something that we need to develop fiber filtering material that are biodegradable we can use polylactic acid we can probably look for other biodegradable polymers not only but also for so for your interest on our research on edible films and coatings and and I hope that you were able to listen to me you know because I'm not sure how would that sound thank you very much roberto it was a brilliant talk actually this presentation would fit any of our sessions thank you very much Roberto it was a brilliant talk actually this presentation would fit any of our sessions it relates somehow to health to food to agriculture it is multifunctional so you are really into the the scope of the conference and we are really pleased to have you here with us Marcia also acknowledge your effort to be here and now the floor is open for questions we have a first time yes you cannot hear me Roberto we have a first question by by Zanucini Miguel he is asking about NutraSeal his first congratulating for the next presentation and asking if uh uh NutraSeal this is the um the coding that we are using means only contain acid and calcium um calcium calcium sulfate I think um so what the train is to achieve cross-linking of thing but no 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 biopolymers this is not probably a good exam for this um for this meeting you know because we are not using any any polymer for NutraSeal but it's a very successful coding I see I actually have one Roberto can you hear me before can you hear me I don't think he can hear me Roberto yeah it's um I'm sorry I think I lost you maybe no I don't I don't can you hear me now here okay yes I can hear you now yeah okay now you can okay so I was wondering uh we see a lot of your examples research examples into the the shelf into the market so how easy is it for USDA for ARS to develop a technology and then transfer for companies to make them commercial um there are a lot of uh cut I think you are right um are cutting so I guess I need to go to Brazil you know in order to be more uh able to to interact with you you know we have I'm not sure if you're listening to me but uh Miguel has another question he was wondering if nanocellulose was permitted in food for food applications I mean whether it's grass or food or food oh oh yeah he said nanocellulose is permitted well I I'm not sure you know it's uh um there are issues about uh uh all uh is is most um um and so a lot of uh experimental not going for application you know hopefully we need to pair this uh with some uh animal safety issues that's something that we do for a research with that we did that for nano fibers we were using mice mice to look for uh some harmful effects on lungs but um uh we we have not worked on uh animal uh animal so I I I'm not sure you know interesting yeah this is something that people have been discussing for more than a decade now well uh any other questions for Roberto if not Roberto I thank you very much on behalf of the organizing committee thank you very much for joining us and for making all this work and I now pass the word on to Professor Rosinero who will close the session thank you 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 que tivemos hoje, agradecer a participação de todos, amanhã daremos continuidade ao evento com a terceira área, que seria o que tinha um funcional, o Matinhos, espero a participação de todos, gostaria de agradecer os doutores Victor Augusto dos Santos e Fabrício Tanaka pelo excelente suporte técnico que eles nos têm dado, e agradecer a participação de todos. Boa noite e até amanhã. Boa noite. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto